Vem aí a Festa da Penha, a Festa da Penha 2021, vai acontecer entre os dias 4 e 12 de abril. Estamos há um mês da Festa da Penha, é bem verdade que nós vivemos um clima de ansiedade. Nós queremos fazer a Festa da Penha e queremos que o povo possa participar. Pela internet, pela rádio, pela TV, isso é garantido, você vai participar de tudo o que acontecer aqui no convento. Por isso se inscreva no nosso canal no Youtube, torne-se um seguidor no Instagram, um amigo no Facebook, que vai ter muita coisa, nós vamos rezar a novena juntos, vamos rezar as sete alegrias de Nossa Senhora diariamente, vai ter mais de uma missa transmitida, vai ter o programa Salve Mãe das Alegrias, vai ter muita coisa na internet, muita coisa no rádio, na televisão e você não vai perder nada. Nós queremos fazer uma festa bem bonita na internet, mas gostaríamos também de poder contar com algumas pessoas presencialmente aqui. Para isso é necessário que a vacinação cresça, é necessário que a doença cesse e que nós possamos fazer a nossa parte. Nós vemos com muita tristeza o descaso, o desleixo, até o desrespeito pelos mais de 250 mil mortos da Covid. E ainda tem que ouvir coisas como essa, é morreu de Covid nada não, meu sobrinho morreu não sei de que e colocaram lá Covid. Mas bastariam 20 mil pessoas, são 250 mil. Não vamos acreditar nessas mentiradas todas que as pessoas publicam para tirar de si a responsabilidade de serem mais cuidadosas. Tem muita gente morrendo no mundo inteiro. Nós queremos que a doença cesse. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Quem pode, se resguarda em casa. Quem precisa de sair, saia com a máscara, usando a máscara sob o nariz e a boca. Higienize sempre as mãos. Evite o contato interpessoal. É um período que a gente precisa de viver dessa maneira. Vamos fazer força para a gente viver. Se mudar a situação sanitária, a festa da Peia vai acontecer apenas na internet, no mundo virtual. Se houver uma estabilidade sanitária, então nós vamos poder atender algumas pessoas aqui, acolher algumas pessoas. É o que nós queremos. Nós queremos fazer uma festa com possibilidade das pessoas, ao menos grupos pequenos, mas ao menos algumas pessoas participando conosco. Nos ajude a fazer uma festa bonita. Tem camiseta da festa, tem máscara da festa, tem caneca da festa, tem muita coisa já que você pode adquirir aqui na secretaria do nosso convento. Nós queremos fazer uma festa bem bonita. A festa da Penha é uma ocasião bonita de revigoramento da nossa fé, da nossa piedade, da nossa devoção. E nós todos vamos rezar. Vosso olhar a nós volvei. Este é o lema da festa. Vosso olhar a nós volvei. Que o olhar de Nossa Senhora nos proteja, o olhar de Nossa Senhora nos acalente, nos traga alento. Que o olhar de Nossa Senhora nos proteja. É isso que nós queremos rezar. Vosso olhar a nós volvei. Vosso olhar a nós volvei.